Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Convite ao estudo E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, Acrescentai à vossa fé a virtude e à virtude a ciência. Pedro capítulo 1, versículo 5 Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus. Mas, porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotadas ao culto do Supremo Senhor. Entretanto, alçavam fogueiras e posses de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciaram a admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens. No entanto, porque a educação lhe escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam obediência a Deus no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade para que a nossa fé não se converta em fanatismo. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor. Todavia, será justo aprender como. Todos devemos ser bons. Contudo, é indispensável saber para que. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porquanto, confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem realmente demanda discernir. Mensagem de Emmanuel pelo médium Francisco Cândido Xavier extraída do livro Palavras de Vida Eterna Paz e Bem Palavras de Vida Eterna Palavras de Vida Eterna Palavras de Vida Eterna